Olá, você que me acompanha aqui pela Local TV, canal 25 da NET, começa agora mais um programa em foco. Olha, nós estamos aqui no Ipanema Clube em um evento super aguardado durante o ano todo. Hoje nós estamos no Natal em Cores, que é um evento do Gepassi em prol ao Gepassi, onde as mulheres da Sociedade Estrocapa se reúnem e cada uma é escolhida para formar uma mesa. São as patronesses e aí elas convidam as amigas, as familiares para compor essa mesa e decorar a mesa com temas natalinos. Fica um evento, assim, muito diferenciado, que já é tradicional nos finais de ano aqui em Sorocaba. Você é o meu convidado e vai conferir a partir de agora o melhor desse grande evento do Gepassi. Acompanhe. É um prazer sempre encontrá-lo. A gente já se encontrou recentemente lá no Porto São Pedro, do amigo do Raul Gil. Ô, Paulo, o Fábio é amigo do Raul Gil. Você estava lá, Lucas? Estava lá, que festa bonita. E que lugar bonito, hein? Bonito, bonito. Maravilhoso. Essa onda de situação difícil tem até ficado difícil para o Paulo lá, mas é um lugar maravilhoso, é um paraíso, né? É verdade. E foi uma festa muito linda. Sem dúvida. Fala, Lucas! E a gente sabia que você tem carinho pelas crianças. Agora, o que eu não sabia, que eu descobri hoje, essa amizade com a Glaucia, com o falecido, nosso amigo Maurício Blazek. Blazek. E com o Gepassi, com as crianças do Gepassi. Eu queria saber mais dessa relação do Raul. Eu venho muito aqui para Sorocaba. Eu sou amigo do Toninho Ayub também, lá da Fiat. Toninho é um grande amigo. Já fiz vários eventos para ele, eventos beneficentes, jantares beneficentes, fiz show. Já fui com ele em vários lugares aí, visitei TVs, teatro. Já fui no Teatro Municipal. Aqui, acho que é o Teatro Municipal, vi uma orquestra de crianças. Até falei para levar para o programa, não sei. Não depende de mim. Depende de prefeitura, depende de patrocinador para levar 20, 30 crianças para o programa. E eu tenho aqui uma asinha em Sorocaba, porque meu tio foi uma pessoa muito conhecida na década de 60, 50. 50 até. E quando eu comecei a namorar minha mulher, ela tinha o tio dela, o Morato. O Sr. Morato era o único que consertava a máquina de costura aqui em Sorocaba. Era pequenininha a Sorocaba, né? E aí eu vinha muito para cá, para Sorocaba. Depois eu conheci o Salomão, dono da Rádio Vanguarda. Na época, eu cantei na Rádio Vanguarda, eu tinha meus 17, 18 anos. E Sorocaba está no meu coração. Sorocaba cresceu tanto, gente, que é uma felicidade, viu? Se eu tivesse que morar em algum lugar, eu ia morar aqui em Sorocaba, apesar que eu tenho na Cite Castelo aqui. Eu tenho casa na Cite Castelo. Nosso vizinho? Mas pertence a Itu, né? Pertence a Itu. Mas está mais para Sorocaba do que para Itu. Mas eu estou sempre aqui. E essa relação com o Gepassi, com as crianças, com a Glaucia Blaseck, olha, foi uma atração toda especial. Porque ninguém falou, Raul, pegue seu banquinho e saia de mansinho. Queria que sentar na mesa com o Raul Gil. E você fez a festa e com certeza brilhantou. Fui feliz. Fiquei muito feliz, tirei muitas fotos, não é? E espero que tenhamos outras festas iguais a essa e que o povo colabore, como colaborou hoje aqui, lotado, né? Beleza, beleza. Como vai ser o Natal de Raul Gil? Ah, no meu Natal é simples. Mas eu gosto de ficar em casa, com a família. Eu não sou muito de... Eu acho que o Natal não é para você ficar na rua festejando, dança, baile. Não, o Natal é para você se concentrar, orar, né? Pedir a Deus a força. Que a gente só pede para Deus, reparou, né? Mas nós temos que oferecer também. E essa oferenda que fazemos a Ele é nossas orações e o respeito no dia de Natal. Muito bom. Raul Gil, muito obrigado pela participação mais uma vez. Você brilhantou o evento de hoje, né? E nosso vizinho, cidadão sorocabano, Raul Gil. Eu sou cidadão sorocabano. Eu sou, graças a Deus. Prazer, fica prazer. Tchau, viagem. Bom, ele cantou aqui, gente, e fez o maior sucesso. Aliás, não é só aqui que ele faz o maior sucesso. Você que acompanha a Rede Globo, The Voice, deve estar lembrado aqui, ó. Renato Viana veio pra Sorocaba. Aliás, você é de onde que é, Renato? Eu sou de São Paulo. Moro em São Paulo desde os meus pequenos. Que legal. Como surgiu esse convite pra cantar num evento tão bonito, solidário como esse aqui? Então, eu fiquei muito feliz quando me convidaram, o meu assessor, o Alan. Ele passou pra mim o convite, perguntou se eu queria. Eu falei, sem dúvidas. Não é a primeira vez que eu canto por essa causa. E assim, sempre que eu me convidar, a doutora Glaucia me convidou, sempre que precisar, eu vou estar nesse evento, vou cantar assim, sempre. Legal. Fala pra gente agora, no The Voice, como que é participar, como que é estar lá entre os finalistas, a emoção de estar no Brasil todo, te assistindo, torcendo por você. Conta dessa experiência pra gente. Bom, pra mim é uma grande honra, né? Eu já tinha participado de alguns programas. Então, conta bastante, é um pouco de experiência que eu já tive. Mas tá lá entre os finalistas. É bem difícil, nervosismo, ao vivo. Eu nunca tinha feito um programa ao vivo, então é bem... É bem tenso, assim. Então, seja o que Deus quiser, vai dar tudo certo, eu conto com o voto de vocês na quinta-feira. Gente, muito obrigado a todos que acompanharam. E tamo aí, tamo junto. Legal, boa sorte pra você. Espero ver você mais cantando com o senhor do carro. Show de bola, valeu. Bom, ela toda a festa do Gepassi, nesse Natal em cores, também não foi diferente. Ela faz a organização, a decoração, junto com a Glaucia Blazer, que dá um show. Cris celebrar, que hoje celebra, né, Cris? Hoje é dia de celebrar a... Beneverência, fraternizar tudo isso que acontece no Gepassi, que as pessoas vêm pra colaborar e você também vem com o seu trabalho. Conta um pouquinho dessa relação sua com o Gepassi, que todo ano você faz essa mesa bonita que nós usamos aqui ao fundo, é a mesa da Cris, com essa torre maravilhosa de Paris. Fala um pouquinho pra gente. Então, Lucas, pra mim é um prazer muito grande. Tudo que eu faço pra Glaucia, na verdade, não é pra Glaucia, é para o pessoal da minha cidade, porque o Gepassi, ele atende fora da minha cidade também. Então, é pras pessoas que estão lá. É um pouquinho de alegria, é poder dar um pouquinho de... Mostrar pra eles que eles vão viver com alegria, o tempo que estiver aqui vai ter amor e vai sair dessa, porque a vida é sofrida mesmo pra eles. Mas quando eles estão aqui, que eles percebem que tem alguém com muito amor, dando amor e pensando neles, as coisas vão ficando mais fáceis. Então, pra mim, trabalhar aqui no Chá do Gepassi é um prazer. É um prazer mesmo. Eu não tenho nem palavras. Eu tenho que agradecer, porque é muito bom pra todo mundo que está aqui. Eu acredito que, graças a Deus, a gente pode dar um pouquinho de nós pra eles e eles cada dia mais ensinando a nós. Verdade, porque ela está sempre presente em grandes eventos de Sorocaba e região, como o cerimonialista. E num evento solidário como esse, você não fica de fora, né? Mas o empenho, a dedicação e a qualidade do trabalho tem que ser mantida, né? Então, o bom desse Chá é isso, né? Que todo mundo vem aqui com o seu amor, com a sua decoração. Cada um faz uma homenagem pra aquele que quer. Ou então se gosta daquele personagem, daquele tema. Eu quis fazer uma homenagem a Paris. Então eu comprei essa torre, coloquei essa luz. Pra mim, Paris, apesar de tudo que passou, não perdeu o encanto. É luz, é amor, é alegria. Então, assim, eu vou estar aqui enquanto eles me deixarem estar. Eu vou estar mostrando o meu trabalho, o meu carinho, a minha atenção. Quero dizer que sou só fã, eu assisto o seu programa. Você é incrível, impecável. O prêmio que você ganhou foi merecido. Eu adoro você. Vejo o seu crescimento, sabe? Parabéns. Parabéns. Essa é a Cris. Cris celebrar. Que celebra a vida. A vida dela, dos outros, dos clientes que fazem as festas com elas. Olha, e faz alegria também da imprensa, porque você recebeu a gente aqui com muito carinho. Que bom que você gostou. Foi bem servido. Ótimo, estava uma delícia. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Então vamos ficar aqui pra brindar agora. Pra brindar a vida. Vamos brindar a vida. Vamos ficar aqui, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Olha só que legal. Os voluntários do Gepassi trazem os artesanatos para vender aqui, que também é uma forma de arrecadar renda para esse hospital tão importante na nossa região. Enquanto eu vou dar uma olhada aqui, a gente vai pra um rápido intervalo e voltamos já, já. Conheça uma construtora diferente, com uma missão que vai muito além da simples construção de imóveis. Construtora Planeta. Soluções imobiliárias modernas e inovadoras. A Construtora Planeta trabalha com constante busca do alto padrão. A relação com os clientes é invariavelmente amistosa, pois reconhece na empresa a transparência das informações verdadeiras e a humildade de quem busca melhorar a cada dia. Em quase duas décadas, nunca mudou essa essência de entregar imóveis de alto padrão sempre dentro do prazo. Se é da Construtora Planeta, você já sabe. É perfeito. A Luxi Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto. E atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação. A sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400, no Campolim. Telefone 3357-6057. Olha quem também está aqui. Aliás, fez uma mesa maravilhosa, viu? Você pode ver nas imagens que ele produziu a mesa dele assim, caprichosamente. Aliás, ele sempre faz as coisas muito caprichosamente. Renato Lazarim, tudo bem com você? Tudo bem, Lucas. E você? Tudo bom, tudo jóia. Você em grandes eventos. Esse não poderia ficar de fora, ajudar o Gepassi de uma forma tão bonita e gostosa assim. Faz bem, né? Exatamente. Na verdade, faz uns 3, 4 anos quase. Eu estava conversando com a Cris Rivas. Os convites já vieram, mas a gente vai prorrogando. Mas esse ano eu consegui me programar antecipadamente. Reuni um time bem bacana na mesa. Eu falei, não, esse ano a gente vai estar lá. E sem dúvida está sendo uma tarde, uma noite muito agradável. É, trouxe personalidades na mesa dele, como Fernanda Pintor, Cidinha Pintor. Veja nas imagens aí, Paulinho Godoy também. Pô, viu? Aliás, você que fez esse convite, todo mundo aderiu à ideia sua? Exatamente. Na verdade, eu agradeço a todos o aceite tão pronto do convite, que foi em um telefonema. Todos já confirmaram e também já confirmaram para o ano que vem. Falaram, Renato, pode montar a mesa que a gente está aqui com você. Então, os amigos, é um pessoal bem bacana e eles são um sucesso. Obrigado, obrigado pela participação. Eu quero que agradeço, eu quero que agradeço. Bom, vocês viram que o salão está repleto de mulheres da sociedade de Sorocaba. E ao meu lado está o Harley, um homem vindo fazer parte de um evento tão bonito como esse. Harley, você é um dos poucos homens aqui presentes, mas que eu acho que vem com o coração aberto em colaborar novamente com o GEPASSE. Mais um ano, você tem familiares que fazem parte do GEPASSE, né? Sim, já em todos os eventos eu compareço junto com minha família, né? Estou representando os homens aqui de Sorocaba, né? Muitos não puderam vir até por causa do horário, mas contribuir com o GEPASSE é para nós uma satisfação imensa. O GEPASSE é uma instituição séria que sempre está necessitando de apoio e nada mais justo que a gente venha colaborar com essa entidade. Sabe que o Rotary tem aquele lema, dar de si antes de pensar em si. Você como um bom rotariano, até presidente, ex-presidente de loja, hoje você está aqui fazendo uma solidariedade de tamanha, né? Sim, sim, o Rotary tem esse lema, dar de si antes de pensar em si. E a gente busca fazer com que isso a sociedade realmente tenha os braços abertos para todas as entidades de Sorocaba. Hoje estamos aqui no GEPASSE, mas todas as entidades de Sorocaba necessitam do nosso apoio. E o povo sorocabano é um povo bem solidário. É um povo que quando você pede, ele não nega a dar ajuda às entidades. E isso nos traz com muito orgulho de ser sorocabano. A nossa terra é muito querida por todos, a terra é reconhecida na região. Você vai para São Paulo, o pessoal conhece as entidades e colaboram. Porque hoje você vai buscar apoio fora da nossa cidade e nós trazemos para o Sorocaba. É verdade, o Rotary que você faz parte, que é o albergueiro, tem muitas atividades com instituições, entidades beneficentes, como o GEPASSE ou outras? Sim, a nossa principal atividade é realmente fortalecer as nossas entidades. Então nós buscamos fazer com eventos, almoços, jantares, vários tipos de eventos para arrecadar para essas entidades. Então todos os meses nós dedicamos alguma coisa à entidade. Legal, Riley. Não vou mais segurar ele, porque ele está com sorte aqui no bingo, viu? Quase ganhou um bingo aqui, um prêmio aqui. Os prêmios são bons, hein? São ótimos os prêmios. Além de você vir contribuir, você passa uma tarde gostosa brincando com amigos e se divertindo. Então, venham, tragam mais, tragam os maridos no ano que vem, venham trazer para essa festa que é muito bonita. É verdade, traz os homens, o mulherado que está assistindo, venham os homens para cá também. Tragam todos os nossos amigos. Legal, obrigado, viu? Obrigado. Satisfação em Ribeiro, obrigado. Obrigado. Bom, logo que a gente entra aqui no Salão de Ipanema, né? É, lógico, todas as mesas estão super decoradas, mas a mesa dela, da Natália Jordão, está assim, se destacando. Porque ela fez uma maravilhosa produção. Veja as imagens enquanto a gente conversa. Natália, tudo bem com você? Tudo bem. E legal a sua ideia de fazer Cinderela, o tema da sua mesa? Cinderela. Como surgiu essa ideia? Você que é a primeira vez que faz parte desse evento. Isso, é a primeira vez. A ideia surgiu por nós trabalharmos com festas infantis. Nós temos um buffet infantil, onde as festas das crianças do Gepassi são feitas lá. Entendi. E a gente pensou no sonho dos nossos clientes também, que sempre é princesa. E a minha filha gosta muito da Cinderela. Falei, então esse é o tema que eu vou usar para decoração. Então, apesar de você ser a primeira vez que você vem num evento desse, né? Porque esse evento tem todos os anos. Mas já existe uma parceria com o Gepassi, então? Sim, existe uma parceria com o Gepassi. Desde que nós abrimos o buffet, nós conversamos com a Glaucia e oferecemos o nosso espaço. E os nossos parceiros também aceitaram essa ideia. Então, está sendo um sucesso, graças a Deus. Legal. Tem até garçom aqui, serviço de buffet exclusivo para a mesa dela. Quem que está na sua mesa? Quem são as suas convidadas? Minhas convidadas, minha mãe, Carmo, amiga dela, Gabi, duas Gabrielas, Thalita, Daniela, Roberta, que já teve que ir embora. E o meu mestre, que é o Márcio, que é o nosso mestre do salão. Você trouxe até um vestido todo? Eu trouxe da minha filha. É da Cinderela, que ela tanto gosta. O vestido e a coroa. Que bacana. É uma inspiração para as crianças do Gepassi que estão aqui hoje, né? Vivenciarem esse sonho da Cinderela, né? Com certeza. Que vai dar tudo certo no final. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, parabéns pela sua mesa que está realmente chamando atenção. E comece a vir mais vezes agora nos outros eventos, né? Trazer sempre uma novidade para a gente. Muito obrigada. Obrigado, viu? A gente vai para um rápido intervalo, mas antes quero mostrar para vocês essa mesa maravilhosa que está aqui ao fundo, da Dona Vera Lema dos Santos, da Regina Costa. Realmente, todos os anos elas capricham na mesa, como vocês podem ver. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Diniz, assessoria empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura, infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Bom, cada mesa dessas que vocês estão vendo aí nas imagens, elas têm uma patronesse, que é a pessoa responsável pela mesa em decorar a mesa e convidar as amigas para fazer parte dessa mesa. Mas a Soraya Restivo, que está aqui ao meu lado, ela é patronese, não de uma, mas de quatro mesas. Ela organizou quatro mesas e trouxe mais de 30 mulheres para fazer parte dessa festa. Conta desse grande acontecimento, porque olha gente, não é muito fácil a gente convidar as pessoas a aderirem logo de cara. Era mais de 30 mulheres, Soraya? Então, a Glaucia me ligou para ver se eu podia formar uma mesa. Aí eu lancei no WhatsApp do condomínio e as 32 mulheres resolveram aderir. Só que aí eu entrei de patronesse com a Glaucia Vieira, com a, desculpa, com a Cássia Vieira comigo e cada uma das mesas pegou uma mesa, entendeu? Então, somos em seis patronesses. Então, em seis. Eu organizei, mas... Você organizou tudo. Sim. E a decoração, que aí cada uma fez... Aí cada uma fez a sua decoração. A sua está bonita, né? Essas flores, todas, tudo feito, tudo para o evento de hoje, né? Sim. E a sua amiga que está ajudando a organizar. E o que você conhece, junto comigo, foi a Cássia Vieira. Então, nós hoje que organizamos essa mesa. Bonita a sua mesa, hein, Cássia? Você faz parte de uma das mulheres do Lago Azul, que vieram para o evento de hoje. E não mediram esforços para arrumar todas as mesas da melhor forma possível. É, mais do que arrumar, a gente arruma o coração de todos nós, quando nós chegamos nesse local aqui, com um clima e com uma espiritualidade muito grande. Isso é um presente dos deuses. Num momento onde o país vive só dando notícias ruins, a gente vem num momento aqui de renascer, né? Para a vida mesmo, num momento de esperança, de fé e de acreditar. Isso daqui é vida. Olha, só tenho que dar os parabéns para vocês, viu? Porque, realmente, as mesas estão muito bonitas, mas conseguir trazer essa quantidade de mulheres... Mas foi o que a Cássia falou, esse espírito de solidariedade, Apesar de toda essa crise que o país está passando, né? Assim, o povo brasileiro ainda é um povo solidário, né? E a causa é muito grande, né? Legal. Espero ver vocês no ano que vem aqui também, com mesas bonitas. Vamos manter a tradição de Sorocaba sendo uma cidade em solidariedade. Vamos, com certeza. Muito obrigado pela participação, viu? Obrigada, viu? Sucesso para vocês. Bom, eu não poderia deixar de conversar com essas duas, a Ana Carolina e a Amarã, porque elas são, assim, super voluntárias, não só do GEPASSE, como também da PROEX, e curtem fazer isso, né? Esse voluntariado com as entidades e associações de Sorocaba, Ana Carolina. Fala um pouquinho para a gente, como que surgiu tudo isso entre vocês? Ah, é muito bom poder estar sempre trabalhando, poder estar ajudando as pessoas. É uma coisa que me faz muito bem. Estar entre as pessoas, estar ajudando o próximo, isso me faz bem. Então, eu gosto. E daí, junto com as nossas amigas, a Amarã me convidou, porque Glaucia tinha pedido para a gente fazer essa mesa. E eu nunca tinha feito a mesa, a Amarã já tinha feito outras vezes. E daí, eu falei, então tá, Amarã, eu vou te ajudar. E daí, abraçamos a causa em PROAGE PASSE. Bacana, Amarã. E a PROEX também faz parte de vocês, né? Das atividades de vocês. Inclusive, teve recentemente o Bazar. Teve muito movimento, foi super legal. Foi muito bom esse ano o Bazar. Estava super bonito, todo mundo saiu satisfeito. E a gente é um prazer também, como a Carol falou, trabalhar. A gente se doar um pouquinho para conseguir alguma coisa a mais para as crianças. E mesmo aqui no GEPASSE, a gente tem uma coisa que às vezes fala que é meio cansativo, mas depois, quando você vê tudo pronto, é uma satisfação. É uma alegria grande participar. Legal. E esse grupo da corrida? Elas têm um grupo de corridas só de mulheres que correm pelas pistas e caminhadas por aí? Sim, é a equipe do PEJ, que ele trabalha com a mulherada de terça e quinta. Não só mulheres, né, Amarã? Eu estava esse ano, daí eu machuquei a coluna, estou com problema na lombar, mas as meninas estão correndo. Hoje mesmo elas fizeram aula. Então, terça e quinta elas fazem aula. Amarã, eu posso falar um pouquinho mais disso para vocês? Conta um pouquinho, Amarã. O pessoal corre de verdade ou faz corpo ao normal? Não, tem bastante gente que corre de verdade. A gente tenta, faz aquilo que a gente pode, até onde aguenta, né? Porque tem pessoas que não dá mais. Mas o pessoal corre bem. O que vocês são campeãs mesmo é da Corrida da Solidariedade? Esse é melhor, não. Esse a gente ganha mais. Olha, obrigado pela participação. Parabéns por vocês trabalharem pelas entidades e associações de Sorocaba, viu? Tá jóia. Obrigada a você. Obrigado, Amarã. Obrigada. Bom, e para encerrar esse evento, não poderia encerrar sem falar com a Glaucia, né? E nem fazer outra entrevista que não fosse com a Glaucia Blazek. Afinal de contas, ela, mais uma vez, à frente desse grande evento da Solidariedade em prova de passe, Glaucia. Enfim, acabou. Mais um de sucesso e onde esse ano acho que tivemos mais pessoas do que nos anos anteriores. Ou seja, o interesse continua cada vez maior, apesar dos problemas, crise. As pessoas têm o sentimento de perseverança, de fidelidade com o GEPASSE. Isso foi o mais importante, tudo isso, para vocês, né? Acima de tudo, de amor ao próximo. Esse evento foi um sucesso. Eu estou muito feliz, estou realizada. Apesar de tudo, de todos os acontecimentos na minha vida, hoje é um momento especial. A gente conseguiu atingir, não só atingir, como superar uma meta. O grupo de voluntários já tive a notícia das pessoas que cuidam da venda do bingo, das cartelas. A quantidade de pessoas hoje aqui presentes no evento foi um sucesso. A gente superou o ano passado. Eu estou muito feliz e isso só tem a colaborar ainda mais, a contribuir ainda mais com a manutenção do hospital. A gente precisa voltar os olhos para essa questão de manter um hospital. Manter o Hospital do Câncer Infantil de Sorocaba, o GEPASSE, precisa da ajuda de todas as pessoas. Hoje foi um dia muito especial, mas a gente precisa de ajuda todos os meses. Como que foi a vinda do Raul Gil para cá, essa novidade que o pessoal gostou, né? Ele é muito carinhoso, né? Ele já ajuda o hospital há bastante tempo. No Natal, com panetones, com ovos de Páscoa. E ele nunca quis divulgar isso. E eu fiz o convite para ele para esse evento. Ele adorou a ideia, divulgou no programa. Tanto que muita gente começou a ligar no hospital querendo convites. Isso foi muito bom. Mas, acima de tudo, poder estar divulgando o nome do GEPASSE. Um programa que é em nível nacional. Isso para o hospital é muito bom. E ele é muito carinhoso, muito querido. Foi um sucesso hoje aqui. As pessoas amaram a presença dele. Abrilhantou realmente o evento. Gláucia, quantas pessoas, mais ou menos, nós temos aqui hoje, entre as patronesses e convidadas delas e voluntários do GEPASSE? Nossa, em torno de 500 pessoas. Porque só convidados, patronesses, em torno de 460, 70 pessoas, mais os voluntários. Foi um sucesso, foi um sucesso, maravilhoso. Sem dúvida. Olha, meus parabéns. Tenho certeza que o Natal desse ano do GEPASSE vai ser um pouco mais feliz do que o do ano passado. E assim nós desejamos que isso vá aumentando cada vez mais. E parabéns por você. Apesar dos percalços que a vida nos traz, você é uma pessoa de muita fé, perseverança, que agarra nas crianças que precisam de você e o sucesso está aí, o resultado está aí. Então é isso que a gente faz questão aqui, de parabenizar você, que você passou esse ano, que todo mundo sabe da morte muito prematura do doutor Maurício Blazek, que mexeu com todo mundo. Mas você está aqui, firme e forte. E aí, mais de 500 pessoas ao seu comando. Eu tenho que agradecer. É um grupo de pessoas que... Essas pessoas estão com os olhos voltados para a solidariedade, para o bem comum. E eu acho que isso que une, sem contar com o Natal, que é uma época que mexe muito com a gente. A gente fica muito emocionada com isso. Então eu tenho que agradecer também você sempre presente nos eventos, em todos os eventos, em todas as situações que o hospital precisa de você, você também está sempre junto com a gente. Muito obrigada. Obrigado a você, Glaucia. Sucesso cada vez mais. Obrigada. Chegamos ao final de mais um programa em foco. Esse é gravado aqui, no Natal em cores do Gepassi. Mais conhecido como chá das mesas natalinas, né? Olha, tenho certeza que você gostou. O evento é muito bonito e principalmente muito solidário. Agradeço muito a sua audiência e espero você na semana que vem em mais um programa em foco aqui, na Local TV, canal 25 da NET. Tchau, tchau. O Natal existe, que ninguém é triste, que não muda sempre amor. Bom Natal, um Feliz Natal, muito amor e paz pra você. Pra você. Agradeço muito a sua audiência.